Agora são 15 minutos para as 4 horas da tarde, 15 minutos para as 16 horas dessa sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022, eu sou a travesti Natália Fontenelle E continuando aí sobre o assunto do mau hálito, né? É a doença chamada litose, que na linguagem popular é o mau hálito, né? O mau cheiro na boca Tem pessoas que tem o hálito, tem vários tipos de mau hálito, né? O hálito podre, cheiro de carniça, cheiro de fezes na boca O mau hálito pode ter várias origens, né? Pode ser um periodontite, um gengivite, pode ser placa bacteriana, pode ser a mais escovação dos dentes Pode vir da língua, da gengiva, do estômago, do intestino, né? De vários lugares Pode ser uma doença congênita E a gente tem que escovar, não é só os dentes, tem que escovar os dentes, a gengiva, escovar a língua, lá de trás, depois na frente Usar o fio dental, trocar a escova de dente a cada 2 meses, trocar a pasta de dente, o creme dental e ir no dentista regularmente Fazer a remoção de flúor, a remoção da placa bacteriana Ou fazer a obturação, fazer canal do dente ou extrair aquele dente que está estragado, né? E usar o fio dental sempre, né? Escovar a salva, na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai dormir, após todas as refeições Evitar o consumo de doces, né? Chocolate, cebola, águia, isso dá mau cheiro na boca E o cigarro, né? Que é a maior droga que existe, né? O cigarro é uma droga igual a maconha, né? Só com a droga permitida O cigarro também traz mau hálito, traz doença, traz câncer de pulmão, traz câncer de mama, traz câncer de próstata E o mau hálito não é só mau cheiro na boca, né? Dá problemas cardíacos que podem levar a pessoa à morte Então vamos nos conscientizar, procurar o dentista e cuidar da boca A boca é o lugar mais sujo do corpo humano, tem 700 milhões de bactérias A boca é mais suja do que um pênis, do que uma vagina Só para a pessoa ter ideia, é mais suja do que um vaso sanitário, do que um celular, do que um teclado de computador Do periféricos, né? Então para você saber se você tem mau hálito, coloca a mão aqui na frente e faz isso Assopra e tenta aspirar o hálito Para saber se você tem mau hálito e a quantidade do seu hálito Vamos cuidar da saúde bucal, saúde bucal na sua vida depende disso